Olá galera, beleza? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo, antes de mais nada, deixa o like aí galera, se inscreva no canal, se não é inscrito, deixa um comentário aí top, e se você quer ser membro galera, estou deixando a opção aí embaixo agora para ser membro, beleza? Já está entrando aí no canal, vai ajudar nós né? Beleza? Eu vou estar só batendo água aqui no caminhão galera, enquanto a gente está batendo papo aqui, só para a gente estar... Eu acho que não vai nem bater, eu acho que eu fui muito para frente, vou subir aqui, aí, deixar ele limpo, não é até indo lá na loja de sei o que, buscar o trator... Eu ainda não fui buscar né? Buscando o trator lá, já vem, traz aqui, faz os correm, vou estar contratando os meninos da empreiteira aqui, para estar ajudando a gente, e eu já vou estar com o trator grande né? O trator é bom para esses trens de arrasto, você está doido... Aí depois a gente volta para buscar o... O P93, para deixar lá na batedoura né? Vou deixar lá e começar a fazer umas cargas de uns fré de carne aí... Compramos o porco do seu Cardoso lá né? Já está tudo para o abate lá então... A gente está tirando e distribuindo aí para a gente ganhar dinheiro... O Luna está puxando o adubo líquido aí... A caçamba eu acho que está com o adubo sólido, depois tem que levar lá para o seu Cardoso na cooperativa também... Isso aí é tudo serviço para o Mercedão né? Como o 142 ele não tem as mangueiras... Aí ele não carrega a caçamba... Ele é bonitinho, mas tem os bugs dele também né? Enquanto isso aqui na prancha ele está indo, por isso que eu estou segurando ele ainda... Na prancha vai, na carreta de porco lá ela vai... Vai tranquilo... Ele é bem fracão também né? Porque ele não é traçado e precisa... Oooo... Essas... Estrada aqui... Se não for o traçado você já viu né? Que sofrimento... O negócio está muito viu? Do 142... Justamente para não estar... Ele é bonito, tem um ronco bonito... Na prancha ele vai... Então nós deixamos a prancha exclusiva praticamente para ele né? A prancha, a carreta de porco... É... Para ele... O granuleiro também é engato... Trabalho normal... Só que se encher o granuleiro lá... Ele não... Não sai do lugar né? Perando isso é um baita caminhão... Passando a via pela prefeitura né? Entrar para a direita aqui... Lá para... Para as terras do seu que... Buscar o operador... Só não sei ainda que jeito... Eu vou estar vindo aqui... É... Pegar o... Pesinho... Mas vai dar um jeito... Vai ficar tranquilo... Vai ficar tranquilo... Vai ficar tranquilo... Só não dá jeito para a morte né? Vai ficar pro resto... Combiou ali... Com qualquer veículo... Já põe em cima da... Da carreta... Leve e trai... Já deixa ali de novo... Eu sei que os inscritos não vão correr lá para contar para ele... Pronto... Aí nós já... Usa combustível... Usa tudo né? Vou ter que dar ideia para ele... Deixa um carro aí... Para nós tá... Fazendo esses corres... Vamos bora lá... Estamos chegando aqui já... Só pegar a descida aí... Nós já está lá na loja... Eu peguei... Acho que é um TM14... Acho que é um intrator né? Eu não tinha vindo... Buscar nesse caminho... Porque eu tinha... Conversado com o seu... Que... Fazer uns ajustes dele... Eu vi um depois... Acho que o André... Acabou comprando... Ele é filipado né? Aí eu acabei gostando... Ele ficou de comprar o kit... Pra gente tá... Já vindo buscar... Ele pronto né? Aí tem até... Carro para nós tá... Preferindo aí... Certo... Agora lá... Já vou deixar... Deixar aqui reto... Agora... Abaixar os... A rampa... Aproveitar que não tá vindo ninguém... Fechar aqui a extrato... Seu crampia... Vamos afogar ele... Pra ele não ficar... Sem combustível... O nosso tá aqui embaixo... O pezinho tá aqui também ó... Eita... Bonito... Aí eu vou vir buscar ele depois... Vamos levar primeiro o tratorzão né? Aí eu acho que... Tô vendo um negócio aqui... Do lado do caminhão aqui... Que eu acho que... Ô... É um TM14 galera... O trator... Puxa é bruto hein? Os tratorzão agora... Puxa que nós tá com um pouco mais de dinheiro né... Nós já... Eu já compro uns gabinados aí... Pro funcionário... Pra ficar tudo... Beleza... Eu acho que eu vou pegar aquela motinha dele... Pra gente tá... Voltando aqui... Pra depois tá pegando o caminhão né... Chebra... Se bem que... Podia caber o pezinho aqui atrás... Mas acho que não cabe não né... Deixar ele aqui... Amarrar o bicho aqui né... Pra não tá... Caindo em cima do caminhão... Na frente... Eu acho que ele não pega... Tá pegando a motinha dele emprestado né... Cê tá doido... Nunca andei de moto... Vai que lá ele não cai... É só né... Cê tá doido... É isso aqui... Mas vai vir sem capacete mesmo... Apesar pra polícia não tá aí na estrada... Colocar ela aqui na... Em cima... Segundo o que... Que a motinha é na minha homenagem mesmo... Então bora usar ela né... Cê tá doido... Cê tá doido... Curiudo... Capote... Pode ir um pouquinho pra trás... Aí já descemos dela aqui... Vamos amarrar né... Pelo menos não perda a motinha de seu que... Fazer um ar pra subir as... A rampa... Amarrar direito o trator aí... Parece que ele tá andando... Pra acelerar lá... Como nós tá leve por aqui... Eu acho que vai dar de boa... Cê tá doido... Eu nunca andei de moto... Vamos... Vamos ver na volta aqui... Pra não ser matar... Tá bom né... Tentar vir devagar... Às vezes a emoção não deixa né... Se ela estiver no estilo Kiko também... É... É... No caminhão... Sente um pouco viu... Deve ser um pouco pesado só... Pelo tamanho... Roda dupla... Deve ser pouco leve... Essas... Essas máquinas... É... Mas é isso aí galera... Bora tá indo lá... Pra fazenda... Descarregando... E voltando de moto... Pegando pesinho... Pesinho depois... Vai deixar ali no frigorífico já... Tentar... Depois fazendo... Os fretes de carne... Lá... Uh... Não... Tá pra pista onde? Ele é laranjado... Ele quer lembrar o jacaré... E sair da pista... 142... Ele tem que arrumar... E a folga no volante desse caminhão... Não... Um trem que tem folga... Vai dar uma diminuída... Pra não tomar a nossa máquina... O tratorizar é bonito... Peguei o chapéu... Pra essa máquina... Tá... Ele vai na fazenda lá... Os meninos... Estão utilizando ele... Não sei se é o mago... Quem que vai ser... Tem que arar aqueles campos... Tem que arar tudo... Mas já... Colheu o milho safrinho... Deu meio na correria aí... Pra... Perder a colheita... Mas agora tem que arar todos os campos... Ainda tem milho pra colher ainda... Mas... Tem milho aqui em cima... E naquele campo grande... Que tem lá do outro lado... Do rio lá... Tem também... Deu um progresso... Mas já... Acabou... Colhendo... Tem esse campo aqui... Ainda pra arrentar... Depois... Colher né... Ainda tem o trigo também... O trigo vai demorar ainda... Uns dois ou três meses... Depois tem que estar arrendo... Todos esses campos aqui... E já... Preparar pra plantar o milho de novo... Nesse campão aqui... Eu acabei perdendo... Deu um pequeno bug... Farm... Aí... Até passou... Ele não... Ficou seco... Eu acabei fazendo... Aquele monte de silagem... Que tá ali no fundo ali... Vai acabar passando... A frente ali... É só que deu quase um milhão... De litros... De silagem... É muito... Passando um campão aqui... Da... Da rendimento bom... Que foi onde eu plantei... Vou contar pra vocês galera... Eu plantei errado ali... Eu tive que passar... Tudo arado de novo... Não fiz... Não passei o serviço... Nem pro... O mago né... Foi eu que fiz a cagada... Tive que consertar... Gastei semente... A toa ali... Aí tive que plantar... De novo... Cê tá doido... Pensa na serviço a ela... Agora já tá entrando aqui... Eu vou deixar aqui... Que depois nós descarrega assim... Da máquina... Pode ser que eu venha com o pezinho... Mas depois nós tá tirando o ovo né... Faz um puxo de ovo na... Nada... Deixa eu soltar ela né... Agora vai... Atratar um pouquinho aqui... Agora sai por cima mesmo... Quando tá caindo né... Vamos pelo meio do... Da lavoura aqui né... Cê tá doido... Só o seu Kiko... Eu vou andar com os trenistas... Tomar uma caminhonetona... Que é ajeitada mesmo... Do que... O negócio do arrolar... Ele tá até... Sem capacete... Que o Uriudo... Não deixou lá né... Agora lá... Buscar nosso pezinho né... Eu tava falando... Que qualquer coisa... Vai buscar o ovo... Com o pezinho mesmo né... Fazer um teste... Agora ali que tem a cor... Vamos colocar um Piro... Por isso que é um Piro... Esses trens de moda aqui... E nós sem capacete... A gente... Cê tá doido... Eu espero que... O chapéu não voa... Pra que lá... Cê tá doido... Segundo o Uriudo... Ele é... É... Meio gastado... Andei... Perguntando... Comprar uma dessa aqui... Pro funcionário... Cabe comprando... Com uma caminhoneta mesmo... É tão bom pra nós... Não é... Pra não enroscar nos postes... Já tá a cidade... A casa do seu Kiko... A mansão né... Do homem... Mas agora que ficou grande terra... Já tem casa... Todas as fazendas aí... Eu não vou acabar... Colocando... Casas novas agora... Não... Construindo as casas novas... Se eu ver ali... Que... Vai atrapalhando aquele campo ali... Eu já demoro aquela... Pela casa lá... Pra nós tá... Abrindo o campo ali... Joga a estrada mais pra cima... Pra largar um pouco mais esses campos né... Joga o... Corral de vaca lá... Passando um trem difícil de dirigir... Com isso aqui galera... O cara é doidinho... Com isso aqui já... Bora lá... Bora ver se ela corre... Eu espero não cair da moto né... Você tá doido... E o Easy é o que nós menos tem pelo jeito né... Correndo que nem louco... Boa... Sem capacete... Ave Maria... Ó... Enquanto chegamos inteiro... Tá falecido demais... Quase que nós dá na árvore... Lá ele hein... Você tá doido... As coisas que nós falamos... Aí... A motinha tá... Tá entregue... Deixar aqui mais perto da carreta... Vamos ver se ele... Presta atenção nas... Nas coisas dele... Agora fazer um arzinho aqui... Fazer um ar pra levantar o eixo... Aqui tá trancado né... T-93... Câmera fria... Moear por dentro... Vai tá uma ré aqui... Começar a sair... Tentando bater né... Botar o eixo pra... Pra subir lá... Pra nós não acabar... Gastando mais pneu do que... Essa não tem cara é pneu... Cê tá doido... Aí sai... Bora subir lá... Eu tô pensando... Até já ir lá na cidade... Lá fazer um teste... Buscar o ovo lá... Na nossa primeira fazenda... Pensa no bichinho bonito... Azul... Eita lasqueira... É isso aí... Com a nova aquisição... Nossa aí... Que ela tá fazendo os fretes... Parece que tem um... Três quartinhos aí galera... Vou ter que falar que... Isso é o quê lá... Ah... Vê que tem três quartos... Eu tô precisando lá... Também pra fazer uns fretes né... Eita... Lasqueira... Agora dá uma freada aqui... Pra virar... Trem alto... Vai que ele tomba né... Já tem que pegar pra esquerda... Mas tem uns negócio no vidro aí... Que eu não sei o que que é... Mas deixa o vidro até mais escuro... Cê tá doido... Põe no sol né... O sol não... Não dá trabalho pra nós... O outro tá indo lá... Carrego o ovo lá embaixo... Lá é pouco parece... Eita... Não é bate... Ainda bem que a barba é de fogo... Mas não é aqui que entra não galera... É na outra... Sai ali onde era a ponte... Agora... Colocaram a... Onde era a balsa... Eles colocaram uma ponte meio provisória... Que eu tô indo pra trás... Derramo a marcha aí... Vou aprender a dirigir esses trenzinho novo aí... Cê tá doido... Mas colocaram uma ponte foi meio provisória... Eita... Aqui que eu rosquei... Meio provisória ali... Parece que mudou um pouco a cidade também... Parece que mudou um pouco a cidade também... Agora descer é aqui mesmo... Já passa pela ponte... Já tá lá nas nossas terras... Deu uma ponte provisória... Deu uma ponte provisória... Mas... Porque pensa num trenzinho torto... Da trem que pula... Da trem que pula... Dá bem chacoar hein... Agora lá... Tá parando lá... Os meninos carregam pra nós rapidinho... Mas já volta... Mas já tem que sair pegando pra direita né... Porque... Não tem mais estradinha ali no meio do campo de milho... Ali que ele vai ter um campão... Depois que a gente tá colhendo... E volta... Vou ver lá que seu tipo... A gente tá comprando milho dele também... Aqui não é preciso... Agora... É que assim... Tá com 600 galinhas... Se não me engano... Em cada... 610... Os galos... Em cada daqueles... Galinheiro enorme... Tá grande... Então é... Agora que eles batem o limite... A gente vai procriando... Não dá passar aqui... Nesses apertados... Que esse caminhão... Cê tá doido... Agora lá... Devagarzinho sempre... Vai se subindo aí... Ai... Achou que era caminhãozinho... Pra ficar só na estrada... Né... Olha as estradas... É ruim que não vai... Pegando com ele... Vou focar aí... Nessa financeira... Deixa eu abrir aqui... Aí ainda tem que dar uma regulada... O trem junto não é muito bom de freio... Se ninguém tá lá dentro lá... Nós só vai parar aqui... Já... Já carregar pra nós... Nós já sai... E... Tem que abrir as portas do baú... Se não depois não... Não vai... Vou tá colocando aqui na porta... Eles vai tá se carregando aí... Depois a gente volta... Beleza galera? Vou afogar o bicho... Bora dar uma deitada na cama ali... Descansar... Só correria nessa... Essas estradas aí... Ruim? Eu tenho que abaixar o bicho dela ali... É isso aí... Bora lá... Vê lá conversar com os meninos... Já volto aí galera... Deu tempo nem deitar galera... Tá doido... Parece também era só... Quatro pallets... Já tá num jeito aqui... Prontinho pra tá... Destruindo esse... Esse galinheiro... Esse aqui é maior pra caber mesmo... Tanto que o outro lá... Esse aqui só vai... Usar o nosso... Nosso espaço né... Agora não vai acabar aqui mesmo... É usando mesmo... Fazer... Continuar o campo... Pegar os meninos da empreiteira lá... Eles... Acaba destruindo... Destruindo não né... É só desmontar... Aí não acaba vendendo pra outros aqui né... Mas é isso aí... Bora puxar um pouco pra frente... Pra fechar a porta né... É noutil... Já tá primeirinho aqui... Olha a carga né... Quatro pallets de ovo... Hum... Não tá nem completo... Não deu tempo... Você tá doido... Mas é isso aí... Bora fechar a porta... Tem trava de baú... Tem tudo né... Agora voltar pra aqui mesmo... Que agora tá mais perto então... Tá mais perto? Acho que não hein... Aqui nós sai ali já... Na pontezinha ali... Tava mais perto... Vim pela outra ponte ali... Por causa do seu... Queco né galera... Bora lá... Carguinha de ovo... Tá lá dentro... Tá segura agora hein... Agora o baú... Cuida da carga... Não fica amarrando com cinta... A carga é maior... Nós usamos os trava pallets né... Os pallets é alto... Pra não acabar deitando... Alguma coisa... Aqui né... Tá só no... No Pizinho... Câmera fria agora... Bora pegar subindo aqui né... Vê se ele tem pressão... Aparentemente tem sim... Se não me engano... Ele é 250 né... Cavalo... Vai pelas cargas que leva... Olha... Tem buzina pelo menos... E... Vem aí galera... Vem aí... Ovo de minho... Minha de ouro aí ó... Cê tá... Veio... Será que o homem vai ficar rico agora? Escavando o ouro... Até o... O barco tá pra fora ali... Não consegue dar uma olhada no retrovisor... Pelo menos... Se não ele não cai naquela água depois né... Tentar não cair né... Camão novo... Primeira... Viajinha aqui de leve com ele... Pra tirar o... Ovo do galinheiro ali... Camãozão quadrado... Essa verdade era do FNM né... Também era quadradão... Não consegue entrar aqui de boa... Já tá indo lá fazer a... A correria... O que nem que tá vendo aqui que não vai tá... Vendendo... Eu vou comprar um pouco... Quase caí... Os caminhos na virada aqui viu... Cê tá doido... Bora lá... Vai caí na ponte aí... Eita lasqueira... Derrubou um caminhão novo na... Na água aí... Já era... Tem dinheiro nem pra fazer o seguro dele ainda... É esse negócio de... Isso... Parece que é galera... Vai pôr anos vir... E daí... Mas pensa no... Tem que ficar escuro... Eu vim por aqui porque não é descarrega aqui embaixo mesmo né... Vai deixar aqui no... Um silo aqui... É isso aí... Chegando aqui... Agora tá... Manobrando pra descarregar... Eu não sei o que que tem nesse silo galera... Tira o som do jogo... Vou dar uma volta aqui de novo... Parece que ele não tá querendo engatar ré... Eu vou ter que levar lá não sei o que... Já pra fazer as revisões... Ó... Pegamos o bichinho... Ele não quer engatar ré... Porque ele tá entrando no Newton... Ô bicho inteligente... Bora ver aqui que que vai ser... Deixa que os meninos vêm pra descarregar... Eu vou abrir as portas lá... Deixar no jeito aí... Mas é isso aí galera... Hoje fomos lá buscar os equipamentos novos... Já pegamos pezinho... Já fomos dar uma volta ali... Buscar a carga de ovo... Mas é... É isso aí... Tá ali os palhos... O menino vai vir aí pra... Pra tá descarregando... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Deixa um like aí... Se não é inscrito se inscreva... Se quiser dar uma forcinha no canal... Virar membro... Agora tem a opção aí... Beleza galera... É isso aí... Falou!